Como dizem os ingleses, this is preposterous, entendeu? Outrageous, isso é um absurdo, assim, ó, ninguém está entendendo nada do sínodo da Amazônia. Toda vez que eu vejo um jornalista tentar, ou alguém, qualquer um, fazer uma análise sobre o sínodo, só sai pataquada, só dá furo, entendeu? Assim, e não é de reportagem, só sai besteira, né? Por isso que os jornalistas ultimamente só têm feito uma coisa aqui no sínodo da Amazônia, que é fazer o seguinte, relatar as falas das pessoas. O bispo tal disse isso, o bispo Cardel, o Cardel não sei o que, falou isso, especialista não sei o que. E ninguém está tentando see the big picture, ninguém está tentando olhar a coisa, uma visão mais ampla, que é o que eu estou apresentando para vocês. Se quer saber o que o Cardel disse, o que o bispo sei lá o que disse, entre lá no Twitter dos leigos, os underline leigos no Twitter, tá bom? Tem o link aqui na descrição, você pode encontrar. Mas é o seguinte, aqui é lugar para análise, entendeu? E na nossa newsletter também. Olha, está chegando o fim do sino da Amazônia, vai sair o documento final, que vai ser enviado para o papo, para o papo aprovar ou não aquela coisa toda. Enfim, dá o seu parecer a respeito disso. E aí foi formada uma relação de pessoas que vão fazer parte da comissão de elaboração do documento final. É isso que nós da imprensa recebemos. Comissione per l'elaborazione del documento finale, tá? Esse documento aqui. Então você tem lá como presidente o seu Dom Cláudio Rums, que parece assim, tá em todas. Os membros oficiais, o Cardeal Baldissere, Gretchen Czerny e o Guinéa. E você tem quatro membros que foram eleitos pela Assembleia dos Bispos. O Bispo Mário Antônio tem o Sr. Hector Miguel, o Nelson Jair e o Sérgio Alfredo Galberto Calandrina. E quatro membros que foram nomeados pelo próprio Papa, que fazem parte. O Cardeal Schornborn, de quem nós vamos falar hoje, o Mons. Sánchez Sorondo, o Sr. Dom Valenzuela Meledit e o Padre Rossano Sala, aqui da Itália. Bom, então você vai imaginar o seguinte, que esse povo aqui vai pegar todas as discussões do sino, dos grupos menores, vão articular, compor o documento final e enviar para o Papa. Negativo. Dia 21 de outubro, o Cardeal Schornborn aparece na sala de imprensa para dar uma coletiva, ele estava ali, foi a pessoa que mais recebeu perguntas, e ele disse o seguinte, meus caros. Eu tenho que tentar dar uma correcção, o nome do Comitato de Redação é um pouco descoberto, porque, infelizmente, os traficientes são o relato principal e seu time, o relato principal e seu time. O papel do Comitato de Redação é dar uma correcção imediata ao trabalho que fazem os relatores. Então, nós, o Comitato de Redação, não escrevemos o texto. Nós, o Comitato de Redação, não escrevemos o texto, o texto final. Nós, o Comitato de Redação, não escrevemos o texto. Calma aí. A comissão chama-se como a comissão de elaboração do texto. Mas não, ele explica ali que a função da comissão é simplesmente carimbar e aprovar o texto que o relator final faz, seu Rumes, e a sua equipe. Os traficientes são o relator e seu time. Isso soa muito estranho. Então, tem uma equipe paralela escrevendo? Assim, a pergunta é a seguinte. Então, o senhor Cláudio Rumes está escrevendo o texto? Pelo jeito, não. Porque, segundo uma matéria que saiu na Atiprensa, em espanhol, lá está dito, o Krautler disse, que o Rumes sequer leu os rascunhos. Ou seja, o presidente da relatoria não leu. A turma que está na comissão de elaboração do documento não está escrevendo, segundo o próprio cardeal que está lá. O cardeal Schoenberg foi nomeado pelo Papa para estar lá. Quem é que está escrevendo esse documento, hein? São as catacumbas que estão escrevendo? São as múmias que saem da catacumba? É óbvio que não. É a equipe do senhor Cláudio Rumes, como está no testemunho do cardeal Schoenberg. Os drafters são o relator e o seu time, e o seu time, e o seu time. Ele disse, os rascunhos são do relator principal e da sua equipe, mas o Krautler disse que o relator principal sequer leu, então os rascunhos estão feitos pela equipe do senhor Cláudio Rumes. A equipe dele não pode ser a própria equipe de elaboração, é uma equipe paralela. Quem é a equipe do Cláudio Rumes, que está aqui em Roma, que organizou a Casa Comum, que organizou a Pagelança por toda Roma, que fez aquela Via Crutes ridícula, que organizou o Pacto das Catacumbas, que fez tudo? Quem? Que nós estamos falando desde o princípio, oh Cristo Santo, Dio mio! La Rede Eclesial Pan Amazônica. Repam, meu Deus do céu. É óbvio. Então assim, eles organizam o sino do antes, organizam o Pacto das Catacumbas antes, eles fazem o instrumento labores, eles fazem o documento final, no fim o Cláudio Rumes vai só chancelar, a comissão de elaboração vai dizer, ok, e aquilo vai para o Papa. Ou seja, o processo sinodal inteiro parece que está sendo ignorado. Será que é aquela assessora da Repam, a senhora Márcia Maria Oliveira, que está escrevendo o documento? Será que é ela que está escrevendo? Porque ela está em todas aí, estava no Pacto das Catacumbas, olha ela aí. Andando no Pacto das Catacumbas. Ela faz parte da Repam, ela participou das coletivas de empresas, está em todas. É a senhora que está escrevendo o documento? Quem é que está escrevendo esse documento? Ninguém sabe. O mundo inteiro está querendo saber. Quem que está recolhendo as informações? Eu também não sei. O fato é o seguinte, não está claro, está confuso, o Cardeal negou a informação, o Krautler disse que o Rumes não sabe, ou seja, só sobrou uma coisa, uma conclusão óbvia. A Repam está escrevendo esse documento. A Repam não faz parte do sínodo. A Repam não são os bispos que estão lá. Mais uma vez eu disse, os bispos foram feitos de trouxas, 140 bispos foram feitos de trouxas pelos bispos das Catacumbas. Se você não entendeu o que eu estou falando aqui, assista o vídeo aqui embaixo, ou aqui em cima. Aliás, aqui em cima. E agora estão fazendo de trouxa de novo. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais. É só, palhaçada. Se eu vim aqui a Roma para cobrir um sínodo que na verdade é só um teatro, é isso que nós podemos concluir? Ou será que eu estou ficando louco? Você acha isso também? Deixe seus comentários aqui. Não esqueça de seguir os leigos, a newsletter dos leigos aqui embaixo. É gratuito. Você precisa cadastrar o seu e-mail e o seu nome. Você vai receber lá a sua newsletter. Não esqueça. Assim quando você cadastrar, você vai receber o e-mail lá. Aí vai ter um botãozinho escrito lá. Yes, subscribe to the newsletter. Aí você clica nesse botãozinho e confirma lá a sua inscrição. Tá ok? Então, meus velhos, é isso. É uma incógnita. Nos próximos dias nós vamos saber o que de fato está acontecendo. Porque o documento vai ser para ser votado na sexta à tarde. E então no sábado ele será lido. E depois no domingo encerra-se o sínodo. E a gente vai ter que aguardar a boa vontade do Papa para escrever um documento ou não. Por enquanto, é uma grande incógnita que está sempre por trás. Bom, meu nome é Bernardo Kister, falando de Roma, dando mais notícias e análises para vocês. Tudo está confuso, maluco e insano, mas é o que nós podemos esperar de pessoas que aderem ao ecossocialismo. Não é mesmo? Uma família estranha, surpresa é tamanha, sou cheio de arte e banha, os adãos vêm aí, parecem de outro mundo, mas tem amor profundo. Vá de retro, sataná. Vá de retro, sataná. Vá de retro, Satana Fade retro Satana 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 Obrigado.